A CIDADE NO BRASIL Sabem que cada vez que eu acrescento aqui duas ou três coisitas à coleção tem sido mais fácil para mim fazer uns videozinhos pontuais espalhá-los pelo TikTok e pelo Instagram e etc. E portanto, muitas destas coisas já não vão ser novidade para vocês. E portanto, geralmente só depois de eu fazer estes vídeos assim um bocadinho mais completo sobre as coisas que eu adquiro é que eu dou entrada destas coisinhas até lá tenho-as aqui guardadas num cantinho. E nestes últimos tempos, tipo nestas últimas semanas acumulei aqui uma série de coisas portanto, acho que foi, se calhar, o maior período de tempo que eu passei a adquirir coisas sem fazer um videozinho destes do costume para aqui. Vou fazer um vídeo um bocadinho mais à antiga eu aqui sentado a mostrar-vos os jogos e a falar sobre eles com o mínimo de edição possível para facilitar. E portanto, vou começar aleatoriamente. O Dragon Ball Fighters para a PS4 isto é um jogo que eu já tinha para Xbox o banco acho que até tenho um dos season passes para lá e até fiz o equivalente da platina para Xbox. Mas entretanto, como arranjei a PS5 estou muito interessado agora em arranjar os jogos que têm upgrade gratuito PS4 para PS5. Eu gosto das platinas e gosto dessa coisa dos achievements porque fica ali um registro dos jogos que nós jogámos quando é que os jogámos e às vezes até me das algum saudosismo só andar a descer essa listinha porque eu sei exatamente naquela altura em que eu joguei aquele jogo o que é que se estava a passar em certa altura da minha vida é um... não sei, é uma coisa bastante peculiar mas funciona como uma espécie de diário. Seja como for, Dragon Ball FighterZ é um jogo fantástico, é de Arc System Works a malta responsável por BlazBlue, por Guilty Gear tem um motor gráfico que é 3D mas que emula na perfeição o estilo artístico da série melhor do que até o outro jogo qualquer, Dragon Ball e portanto vai ser com muito gosto que eu vou a revisitar. Terminator Resistance também é um jogo que tem upgrade gratuito para PS5 isto foi desenvolvido pela Tayon que fez há relativamente pouco tempo o jogo de Robocop, Rogue City que é um jogo que eu adoro que captura muito bem a existência do Robocop e não é por nada que este é provavelmente o melhor jogo inspirado no Terminator uma franquia com mais de 40 anos e que já teve vários jogos, várias adaptações e acho que nenhum deles conseguiu concretizar assim muito bem essa transição ou porque não transmitem bem o tom ou porque eram jogos muito rudimentares enfim, mais cedo, tipo nos anos 90 e etc e no caso dos jogos recentes porque eram jogos que geralmente eram comissionados para saírem em simultâneo com os filmes ou seja, era mais um cash grab e este é um jogo que tem uma história original que se passa no futuro que é quando eu acho que devia haver mais histórias a explorar nesse cenário também tem o tal upgrade gratuito para PS5 com a versão enhanced, a versão melhorada este jogo é uma perla muito subestimada e uma prova de que a Tayon tem muito para dar pode trazer-nos jogos muito promissores no futuro Ora, outro jogo que eu também nunca tinha jogado andava à espera da oportunidade certa para arranjar baratinho ou com um preço é o Stray, é o jogo do gatinho já ouvi falar bastante sobre o jogo obviamente porque eu estou muito a par enfim, do cultur dos videojogos os meus feeds estão inundados de informações e quando são jogos que dão o que falar como foi o caso, não dá como evitar isto é o meu genre de jogo eu sou cada vez mais fã de jogos mais curtos um bocadinho mais lineares e que tenham uma história bem desenvolvida ou uma experiência com alguma coisa nas entrelinhas que nos dê que pensar e tenho noção que este é um desses jogos epá, para além disso, o protagonista é este gatinho fofinho e os animais tornam-me tudo muito melhor Lego Star Wars The Skywalker Saga eu sou muito fã dos jogos Lego geralmente tem muito sentido de humor tem uma diversidade de mecânicas que faz com que os jogos sejam refrescantes do início até ao fim os jogos de Star Wars, nomeadamente tinham várias secções de ação em que andamos com os sábios laser a cortar tudo depois vamos um bocadinho mais personagens uns têm uma pistola uns usam mili certos personagens são necessários para desbloquear certas áreas em certos níveis este aqui é basicamente um remake que já havia jogos de Lego Star Wars das primeiras duas trilogias este inclui os nove filmes principais da série interpretados assim em Lego epá, e tem uns gráficos incríveis não vai herdar nada dos jogos antigos foi tudo feito de origem e ainda por cima é um jogo que tem co-op para dois jogadores sei que me vou divertir de qualquer maneira Severed Steel é um jogo bastante peculiar bastante único e é precisamente o tipo de jogo que eu gosto de descobrir é um FPS com muita mobilidade em que podemos saltar nas paredes fazer backflips fazer slides uma espécie de mecânica tipo time trial temos que passar os níveis o mais de peça possível fazemos o melhor tempo a melhor pontuação vai buscar ingredientes aqui por exemplo ao Super Hot não no sentido em que temos aquela coisa de parar o tempo como no Super Hot mas cada vez que jogamos os níveis conseguimos telegrafar de onde é que vêm os inimigos é uma questão de aperfeiçoarmos a nossa run tem um estilo artístico também muito próprio encontra-se por aí uma pechincha muito baratinha também está disponível para PS4 e um apureiro para PS5 o Super Monkey Ball Banana Mania pá, Super Monkey Ball é um franchise já bastante antigo de culto da Sega daqueles jogos mesmo muito peculiares que quando surgiu acho que muita gente se deve ter questionado pá, quem é que teve esta ideia? nós somos macaquinhos dentro de esferas parecem aquelas esferas daquelas máquinas de ganhos que têm um brinde lá dentro e nós controlamos o cenário fazemos com que o cenário se inclina para os macaquinhos irem regulando pelo layout dos níveis onde temos que colecionar as bananinhas e chegar até à meta outra coisa bastante interessante destes jogos é que sempre tiveram um conjunto de mini-jogos multiplayer para além da campanha com os vários níveis também são muito fixos para nos divertirmos se tivermos amigos em casa eu sou fanático pelo Super Monkey Ball Deluxe estive na altura da PS2 perdi muitas horas a jogar os mini-jogos nomeadamente o mini-golf este jogo é um bom regresso a fórmula tem aquele verdadeiro DNA da SEGA é muito colorido tem personagens bastante cativantes também já queria estar bastante tempo eu sei que ele não foi o melhor jogo em termos de recepção crítica mas também não foi o pior no que toca a Sonic é muito bom este estilo artístico este 2.5D com estes sprites tão bonitos tão bem renderizados cativa muito mesmo o Sonic para mim sempre funcionou melhor 2D em formato side-scroller eles tiveram aqui um foco também no multiplayer temos os principais protagonistas que estão aqui na capa Sonic, Knuckles, Rose e Tails é daqueles franchises da minha infância e é daqueles poucos que quando aparece um jogo novo deste franchise que eu não tenho ainda se tiver uma boa oportunidade para cá vem eu durante muitos anos foquei-me em arranjar jogos para a Xbox como muitos de vocês pela interrupção e a esta altura do campeonato eu tenho uma coleção tão bem constituída de jogos para a Xbox que agora o que me sobra é como matar a minha coleção nomeadamente de Playstation que também tenho muitas plataformas Playstation e agora tenho a PS5 e portanto comecei a focar mais em rechear esse lado da coleção Samurai Shodown 5 temos de ir muito à frente do tempo na altura em que o primeiro Samurai Shodown saiu ainda estávamos na era dos Street Fighters e acho que é dos melhores jogos de luta 2D da S&K a certa altura do campeonato já não havia assim muita inovação era apenas uma questão de acrescentar mais e mais personagens e este jogo sem dúvida está muito bem recheado apesar de este port ser bastante básico não ter muito mais do que o modo arcade tem tipo umas galerias tem um modo de treino e etc mas tem cerca de 30 personagens pá sempre muito bem-vindo um jogo de S&K vem agora um jogo diferente um jogo de rally é o Shox da Electronic Arts na altura que eles tinham uma label que era a Big onde tinham jogos assim um bocadinho mais extremos mais radicais tipo SSX FIFA ou NBA ou NFL Street tem bons gráficos tem uma boa jogabilidade dá-me vibes de tipo Sega Rally tínhamos aqui umas provas também em que tínhamos que apostar o nosso dinheiro num head to head em que se perdêssemos perdíamos aquele dinheiro se ganhássemos podíamos ganhar um carro novo acho que é bastante original acho que é bastante subestimado também e encontrei um negócio altamente Family Fun Pack da Hasbro eu já tinha a versão deste jogo para a Switch e joguei bastante especialmente o Trivial Pursuit descobri que a versão da PS4 vinha com mais um jogo que é o Bogle não sei se é fixo ou não não tenho a oportunidade de o jogar encontrei este jogo muito baratinho e portanto consegui vender o meu da Switch o Monopoly é bastante competente o risco também é preciso estarmos bastante tempo ali focados com alguém que esteja no mesmo mindset passar ali um bocado de tempo mas enfim são jogos de tabuleiro na console eu acho uma forma muito prática de ter estes jogos de tabuleiro não temos pecinhas não temos que montar desmontar nada arranjar um espaço na nossa sala na nossa mesa óbvio que não é a mesma coisa aquela questão palpável também é muito interessante e acrescenta algo o Trivial Pursuit em específico assemelha-se a alguns daqueles programas de televisão tipo aqueles programas em que temos por exemplo quatro concorrentes vem tipo uma pergunta e alguém carrega no botão e tem a prioridade para responder perguntas de escolha múltipla enfim é um jogo de perguntas e respostas de cultura geral ou seja é bastante enriquecedor nesse sentido está mesmo muito bem feito muito divertido este era outro jogo que eu também tinha a versão da Switch Arkanoid Eternal Battle isto é uma reinvenção dos jogos de Arkanoid não fogem muito à jogabilidade típica deste jogo em que temos aquela navezinha cá em baixo temos jogos em cima e temos que fazer tabela com uma bolinha para partir tudo lá em cima depois temos uns bosses temos uns power-ups mas tem aqui um modo específico que é tipo um Battle Royale ou um modo de Tetis 99 por exemplo para a Switch em que estamos a jogar multiplayer com uma data de pessoas em simultâneo e quando estamos a portarmos bem estamos a prejudicar os nossos oponentes temos que ficar o mais no topo da tabela possível e eu acho que é uma fórmula que funciona muito bem com estes joguinhos de outra hora assim mais simples em termos de mecânicas e o Arkanoid para mim também é um daqueles jogos que passam-se os anos e ele continua a cativar da mesma maneira vem com uma sleevezinha vem com esta coisinha lenticular que faz aquele efeito vem com um livrinho de instruções pá que todos nós sabemos o quão raro é hoje em dia códigozinho aqui com algum DLC uns autoculantezinhos um código para descarregarmos também a banda sonora em formato digital é muito raro ver uma edição normal com tantos goodies a Microids faz bastante isso com os jogos deles e este também se encontra aí bastante barato portanto também fica aí a recomendação House of the Dead Remake também foi publicado pela Microids em parceria com a Sega o House of the Dead é um jogo que não tem muita profundidade é um jogo bastante divertido mas é um jogo arcade ou seja, um jogo relativamente curto para comer moedas mas este porto não está nada mal enfim tem os gráficos um bocadinho melhores não é nada dos lombretem de realista mas também não precisa de ser é daqueles jogos que valem muito pelo estilo artístico mais do que pelo realismo até porque é um jogo assim muito palerma e parte do charme vem também do terrível voice acting é um jogo muito infame por causa disso e mais uma edição fantástica com uma sleevezinha cá dentro também tem um litógrafozinho com aquele efeito cá dentro até vem com umas tipo figuras entre aspas assim em cartão vem assim com esta coisinha para nós podermos sustentar isto e podermos ter aqui a enfeitar também vem com uns autocolantes é compatível com aquela coisa do motion da playstation e portanto mais uma razão pela qual alguns jogos hoje em dia eu prefiro escolhê-los para a playstation do que para a xbox isto foi uma coisa que eu me apercebi quando arranjei os ports do quake quake 1 e quake 2 pela terceira ou quarta vez eu comprei esses na xbox para pc para switch pá e sempre que eles me aparecem em promoção compro para outra plataforma a bitwame à mistura de jogar jogos de tiro ou onde temos que apontar uma mistura com o analógico e ao mesmo tempo ter ativado aquela coisa do giroscópio acabamos por entranhar isso acaba por ser um bocadinho mais intuitivo nós usámos aquele movimento natural das nossas mãos para controlarmos a mira não é a mesma coisa com uma light gun com uma daquelas pistolas como estes jogos devem ser jogados mas é melhor que nada porque é o melhor que temos hoje em dia estes aqui foram oferecidos pelo excelentíssimo Bruno Forte mais conhecido e nas redes como BRF Citizen e estivemos no Street Gaming em Cantanhede este ano e ele estendeu uma mão no saquinho com estes dois jogos Gotham Knights para a PS5 que vem com esta steel case lindíssima eu sou bastante fã do Batman nunca tinha jogado este jogo na altura eu sei que ele teve uma recepção assim assim coisas da Warner Brothers microtransações e cenas assim do género depois deste altura do campeonato tenho esperança que o jogo tenham tido alguns patches alguns updates alguns equilíbrios nessas coisas e acima de tudo eu sei que este jogo é na sua essência uma espécie de beat'em up muito cinemático e 3D e portanto acho que dá para extrair bastante diversão com isso não tem o Batman em si mas temos o Robin temos o Nightwing o Redwood e a Batgirl que tem co-op também e o Bruno também me ofereceu este Project Cars 2 Limited Edition eu tenho o volante Logitech G29 para a PS4 5 é compatível para as duas jogos de carros e sobretudo estes assim a avançar a simulação são muito bem vindos mais uma steel case linda é muito bom resultado ainda não chegou àquela fase de ganhar fogo nem nada vem aqui com os livretes também com os autocolantezinhos e diz-me o Bruno que ele é capaz de ir a não ter feito o redeem aqui de um DLC que vem com um pack bônus de carros portanto se calhar ainda traz isso também ele me trouxe aqui um papelinho com uma dedicatória pá que eu não vos vou ler aqui se quiserem vão procurar o vídeo que eu postei no TikTok e no Instagram mas basicamente o Bruno é um tipo espetacular e portanto muito obrigado por este incentivo por esta oferta I appreciate you my brother ora e para PS5 também Atari 50 Anniversary Collection isto tem aqui mais de 100 jogos que percorrem a história da Atari desde as origens até aos dias de hoje alguns jogos inéditos tem alguns protótipos duas ou três reinvenções ou tipo remakes desses clássicos tem jogos da Atari 2600 até a Lynx até a Jaguar só que isto não se limita a ser uma daquelas típicas compilações de jogos é uma espécie de documentário jogável e tem realmente comentários de pessoas que estiveram envolvidas no desenvolvimento de jogos da Atari tem pequenos vídeos tem várias galerias para mim isto é algo espetacular algo que eu espero ver mais com frequência nestas compilações algo que não se limita a reunir os jogos mas a dar-nos um insight umas curiosidades históricas sobre neste caso cinco décadas de vídeo-jogos a Atari é muito importante esteve lá nas origens e ajudar a estabelecer o nosso panorama conforme ele é hoje em dia e um jogo essencial para a PS5 que desde que eu anunciei que eu tinha aqui por casa toda a gente me diz que ele tinha que o arranjar é o Returnal é um jogo roguelike então eu sei que enfim pode ser relativamente frustrante e etc é uma espécie de bullet hell 3D é da Housemarque que é uma produtora que eu adoro e que sempre teve essa conotação meio arcade bullet hell só que isto entretanto teve um update gratuito que acrescenta co-op aqui e estou curioso e muito ansioso por experimentar isto com o meu grande amigo Vinícius do Nerd Picnic que por acaso a última vez que experimentei o jogo tive o jogo nas mãos foi em casa dele e realmente percebi o apelo e agora vamos aqui para um punhado de jogos para a Xbox também a começar aqui por este 13 é um remake do jogo de culto da adaptação do comic book o primeiro o original foi um FPS que até foi bem recebido especialmente pelo estilo artístico este aqui quando saiu já não foi assim tão bem recebido mas há uns tempos atrás eu soube que eles revitalizaram o jogo com uma série de updates para corrigir a maior parte dos erros ou das críticas que foram feitas a este remake e portanto quando eu ouvi falar nisso e quando o vi neste caso acho que foi a 7 terras ou ao que foi é o carastras vou dar-me hipótese ao jogo mais um da Microids ou seja vem aqui com esta saliva não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de jogar este remake partirem o que é que acharam do jogo caso seja esse o caso Alien vs Predator foi o último jogo com estas licenças todos os FPS Alien vs Predator desde o jogo que saiu curiosamente na Jaguar ainda naquele estilo de FPS rudimentar tipo Doom em meados dos anos 90 até ao primeiro jogo que saiu para PC e este aqui a Rebellion enfim sempre esteve muito ligada a estes franchises também a tradição que nós tenhamos três campanhas relativamente pequeninas cada uma se focando em cada um destes enfim icons neste caso o Alien o Predator e os marinhos como representados nos filmes do Alien e depois a história de queda de uma destas campanhas acaba por convergir como uma peça esta no puzzle para termos a visão geral do que acontece aqui o jogo está muito bem conservado em termos de gráficos em termos de ambiente em termos de atmosfera ele tem um modo multiplayer com muito boa fama também e da parte que me toca pá recomendado eu já tinha jogado isto no PC já o tinha tido uma vez por empréstimo aqui em casa nunca tinha acabado a campanha portanto é desta Street Fighter 6 também já há algum tempo que andava com vontade de o arranjar pá eu adoro jogos de luta há não muito tempo atrás até tinha estado a revisitar o Street Fighter 5 Champion Edition que este autor do campeonato está um jogo muito completo pá com quase 50 personagens montes de skins e cenários e modos de jogo e coisas para desbloquear pá este aqui o que me cativou quando eu joguei a demo foi a parte que personalizámos o nosso personagem e temos uma espécie de modo aventura muita coisa para fazer o modo world tour porque a maior parte dos jogos de luta sempre tocou por se não formos pessoas que sejam muito competitivas e que metemos hipótese online contra pessoas que são muito dedicadas a estes jogos ou se o tínhamos com frequência de pessoas cá em casa fazemos umas partidas de modo versus geralmente só nos sobrava praticar alguns challenges ou time trials e o modo arcade que sempre foi algo muito rudimentar portanto eu acho que este modo é bastante importante para acrescentar longevidade aqui o modo online neste jogo dá qualquer coisa de especial e algo que acho que devia servir de exemplo para a concorrência temos o chamado Battle Hub uma arena de esportes com plasmas a transmitirem jogos que estão a decorrer participações para torneios desafios diários a possibilidade de interagirmos com os avatares de outros jogadores que estão por lá a passear ou seja é um modo onde não estamos só a jogar estamos a interagir realmente com as pessoas e onde temos nomeadamente várias arcades que têm vários clássicos da Capcom como alguns shooters deles Captain Commando e outros jogos mais antigos da série Street Fighter acho eu mesmo assim que ainda peca por ter um elenco relativamente reduzido de personagens em relação ao que está a tornar standart na concorrência os jogos de Mortal Kombat têm sempre bastantes personagens o Tekken 8 tinha sons que estão em EF cerca de 28 ou 30 personagens este segundo diz aqui vem com 18 estão aos pouquinhos e aos pouquinhos a cobrar por mais um personagem por mais outro personagem por mais skins e isso é uma política que a Capcom abusa no dinheiro que pede por esse conteúdo extra o fato também é que sabemos que na tradição dos jogos anteriores vai ser um jogo que vai ser suportado durante anos e anos e anos não vai esmorecer tão rapidamente para acabar mais um jogo que eu também ando para revisitar há imenso tempo mas também não queria estar a pegar muito por ele porque eu joguei e tenho os originais o Bioshock Collection que vem com as versões remasterizadas do Bioshock Bioshock 2 e o Bioshock Infinite vem com todo o DLC inclusive é o muito aclamado DLC de história do Infinite que faz um círculo completo e interliga os jogos todos estes remasters também receberam algumas críticas na altura e apesar de ser o remaster nesta tentativa de tornar o jogo HD e com alguns efeitos novos de pós-processamento e etc mais modernos há quem diga que o jogo perdeu um bocadinho da atmosfera ou da tonalidade original ou seja que vai um bocadinho contra a visão dos criadores originais mas aparentemente também não é nada assim de muito flagrante é a maneira mais prática que nós temos hoje em dia de jogar todos os jogos e com todo o conteúdo que saiu para eles além disso vem todos os jogos vem todo o conteúdo deles apenas aqui isto também vem com uma sleevezinha muito bonita isto são jogos incríveis que eu recomendo a toda a gente o primeiro jogo já tem tantos anos e ainda é tão espetacular portanto quem ainda não tiver jogado os Bioshock são jogos que não estão nada obsoletos são bastante dignos nos dias de hoje bastante modernos que ainda em termos de controlos a história fantástica com algumas das maiores reviravoltas sempre nos videojogos mais um verdadeiro exemplo do género immersive sim como por exemplo Deus Ex ou Dishonored que tem mais ou menos enfim o mesmo estilo de jogo e depois de mostrar os jogos todos e falar um bocadinho aqui sobre eles ainda consegui também acrescentar aqui à coleção um merchandising consegui aqui uns funcopop prestavam em promoção num dos dias em que eu fui a visitar a Vortem para arranjar um jogo qualquer aqui em promo Geralt of Rivia na sua encarnação Henry Cavill na série da Netflix que é uma série que eu não sou necessariamente super fan mas adoro Henry Cavill adoro a maneira como ele encarnou o personagem simplesmente a maneira como a história está escrita começou a ir por um rumo que enfim me desagradou bastante pela maneira como como alterou coisas que eu acho desnecessárias que é em termos de estrutura que é em termos de desenrolar da história dos livros obviamente porque aquilo não é uma adaptação do jogo para além disso eu rejei também mais um artigo relativo ao Mandalorian neste caso aqui é um grogo só obcecado por esta criaturinha adoro a série do Mandalorian e isto também estava em promoção portanto teve que ser há uns anos eu de vez em quando é que sentava aqui um Hot Wheels ou dois à coleção e já não fazia há muito tempo vi mais um Batmobile que eu ainda não tinha é o do Batman e Robin se não estou em erro eu estou com um problema com os Hot Wheels que é não estou com um sítio fixe para os colocar gostava de arranjar um expositor fixe para colocar assim em fila os carros para os ficarem bastante visíveis sem estarem aqui em frente aos jogos numa prateleira destas quaisquer até agora estão ali numa caixa no meu outro compartimento mas pronto é isto o vídeo antes dos cortes e da edição está com 34 minutos já sabia que ia ser um vídeo longo por isso é que também o andava a adiar muito obrigado por terem assistido espero que tenham gostado enfim desta partilha não esqueçam de deixar aí nos comentários alguma coisa que tenham a dizer em relação a estes jogos se algum que vocês acham que foi particular boa aquisição ou não se não fizeram não se esqueçam de fazer follow de subscribe ou de meter like aqui e nas outras páginas das redes sociais também onde eu ando bastante mais ativo do que por aqui no YouTube e não se esqueçam que agora tenho tentado fazer com mais frequência pelo menos uma vez por semana umas live streamzinhas onde eu com regularidade partilho uns jogos indie recentes que eu não costumo ter muita visibilidade e portanto é por isso que eu acaso estou muito obrigado como costumo aos patronos também que mês após mês continuam a apoiar-me para eu poder trazer mais e melhor conteúdo obrigado por não me fazerem sentir que estou a falar para o boneco eu sei que repito estas coisas muitas vezes eu às vezes tenho dificuldades em aceitar que as pessoas possam apreciar de alguma maneira aquilo que eu faço ao ponto de me querem recompensar de alguma maneira o fato de vocês me darem atenção de me dar palco de me dar espaço de me apoiarem é absolutamente incrível às vezes ainda me custa entranhar essa ideia portanto obrigadíssimo de resto epá a mensagem do costume sejam vocês mesmos sejam bons uns para os outros pá não percam tempo com coisas que não vos recompensam que não vos interessa porque aos poucos e poucos a gente encontra o nosso rumo e nesta coisa dos videojogos pá não liguem para quem ainda vos faz sentir que isto é um tabu estamos aqui numa comunidade respeitamos todos uns aos outros muitos de vocês sabem perfeitamente o quão fácil é fazermos amigos e criámos elos quando deixamos para trás essas parvoízes todas foquem-se nisso que há muita coisa positiva a retirar daí e pronto tchau até à próxima e um grande abraço a gente e um grande abraço tchau 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 tchau